Olá pessoal, 17 de maio, Parque Ecológico de Vila Prudente, dando continuidade aos trabalhos de corte de mato aqui dentro do parque, deixando o parque cada vez mais lindo e preparando para o nosso bairro lindo, que ocorre nesse sábado dia 20 de maio, das 8 da manhã às 15 horas, a gente está aqui, pessoal, Prefeitura de São Paulo, Secretaria do Verde e Meio Ambiente fazendo o seu papel, boa parte já foi feita e o pessoal continua no trabalho e é como eu digo, aqui na Vila Prudente o trabalho não para, acelera!